Olá amigos, o Palmeiras jogará contra o Raul Halle do Egito valendo a vaga de terceiro lugar no Mundial de Clubes da FIFA. Pode parecer bobagem, terceiro lugar não tem graça, pega mal ficar em quarto e perder para os egípcios, mas o valor da premiação é de 13 milhões e meio, quase três vezes o prêmio do Campeonato Paulista. Então, precisa ganhar. Diferentemente do que eu havia dito dias atrás sobre perder para o Tigres do México, eu não considerava vexame, visto o investimento dos mexicanos, não só do Tigres, mas dos clubes em si, da força do Campeonato do México e também do bom treinador, dos bons atletas que a equipe tem. Agora, perder para o Hawali é sim um vexame. Não dá para comparar os clubes do Egito com os clubes brasileiros, eu me refiro só ao Palmeiras. Olha só os nomes das equipes que compõem o Cerâmica Cleópatra, o Pirâmides, um pouquinho mais conhecido, o Almesri, o Al-Itirat, o El-Gheji, o Zamalek, aí sim também um clube grande de lá. Mas os clubes grandes de lá, devido à tradição que o Palmeiras, que o Corinthians, que o São Paulo tem, respeitosamente, não podem ser comparados. Eu sei que eles evoluíram e eu sei que nós regredimos tecnicamente dentro de campo, mas a diferença ainda é grande. Se o Palmeiras ficar em quarto, vai ser um vexame grande, porque afinal, como entrou na semifinal, o pior dos resultados possíveis é em quarto. Não poderia ficar em quinto porque essa fase ele entra depois. Agora, existe um bônus do Palmeiras lá no Catar. Ele teve, pela FIFA, reconhecido, calma, 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 reconhecido que é um campeão mundial por um torneio não FIFA. Aquela matéria muito interessante, divulgada na véspera da semifinal, de que grandes nomes, e aí citou a Stanley House e tantos outros, queriam um campeonato mundial de clubes, e este foi a Copa Rio. Em outras palavras, diz o seguinte, Palmeiras é campeão mundial de futebol de um torneio que nós não tivemos nada a ver. Tem o seu valor fora da FIFA. Eu entendo, a FIFA não vai bater carimbo de algo que ela não promoveu, não organizou, pois isso desvaloriza a sua própria entidade. Para mim, continua como era antes. Palmeiras é, sim, campeão mundial de 51 por um torneio não FIFA. Por torneio da FIFA, ele ainda não tem mundial. Simples, sem briga. Agora, o Fluminense já anunciou, quer o reconhecimento da Copa Rio 52, que ele venceu. E aí, vai ouvir a mesma coisa. Para a FIFA, não é campeão mundial de clubes FIFA. Pode até ser por um torneio não FIFA. Até mais.